A gente não teve prisões do mensalão tucano, de vários mensaleiros tucanos que já estavam sem foro privilegiado. Deputada, o Sérgio Moro, então, ele protegiu o PSDB, é isso que a senhora está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Protegiu o PSDB. Por interesse político, ele tem simpatia pelo PSDB? Ou a senhora acha que ele quer ser candidato pelo PSDB? Eu não sei se ele vai ser candidato pelo PSDB ou pelo Podemos, do Álvaro Dias. Mas eu acho que ele tinha predileção em investigar e condenar o PT legitimamente. Eu não estou dizendo que é ilegítimo a condenação, não estou dizendo nada a respeito disso. Mas eu estou dizendo o seguinte, ouvintes, estejam atentos aos próximos capítulos, porque hoje talvez vocês não tenham a big picture, a figura completa. Era uma percepção interna de que não se falava em PSDB, tá? Eu não quero comprometer os delegados da Polícia Federal. Mas se falava sobre a falta de suporte operacional para que a investigação corresse mais solta. Hoje, eu olho para trás e verifico que essa falta de suporte operacional pode estar ligada ao fato de que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, então o juiz, tinha uma investigação seletiva. Então, eu olho para trás e verifico que essa falta de suporte operacional pode estar ligada ao fato de que o ministro Sérgio Moro, é uma vez mais solta.